Queria dar uma dica pra você que é instalador, que é revenda, que tem a sua empresa de segurança eletrônica e gostaria de ter mais vantagens. Esse site aqui é o site da highcorp.com.br. Pra você que é instalador, que é revenda, que é um profissional de segurança eletrônica, você pode estar comprando direto da maior distribuidora de segurança eletrônica do Brasil. E além dessa vantagem, a gente tem outros pacotes de serviços que ele está aqui também, eu vou mostrar pra vocês, nossos pacotes de serviços highcorp para a sua empresa de segurança eletrônica. Só que não basta a gente fornecer os produtos pra vocês, nós queremos oferecer mais serviços pra você. Dentre eles está o nosso projeto highcommerce, você cria o seu site, divulga os seus produtos com as promoções, o material que nós criamos pra você, seu cliente compra e feita o pagamento na loja, a entrega fica por nossa conta e você recebe só o lucro da venda. E ainda pode fazer a prestação de serviço, porque são produtos de instalador, produtos de revenda, produtos que precisam de você profissional. O highcorp.com.br você pode comprar direto da gente e fazer então a sua margem de todos os produtos, daqueles produtos que não estão disponíveis no highcommerce. O HighCond é o software de administração e controle de acesso para condomínios, que vai te dar uma receita recorrente para empresas de segurança eletrônica. O HighCorp Academy é o nosso canal no YouTube, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, esse é o nosso canal no YouTube, a gente tem vários vídeos que pode estar ensinando a sua equipe de instalação, a sua equipe de venda, todos os profissionais de segurança eletrônica podem estar se atualizando com os produtos que nós vendemos e os produtos mais modernos do mercado de segurança eletrônica. Também temos o HighProjects, que é o nosso suporte a projetos, uma equipe especializada, tanto comercial como técnica, onde a gente vai trabalhar junto o seu projeto, para conseguir os melhores preços com descontos de até 50% com registro de projeto. E por último, as opções de financiamento. Nós vamos ter opções para atender você, integradores e seus clientes, com crédito próprio, limite próprio, financiamento de locação e até 72 vezes leasing. Então a gente tem um leque completo de financiamento para você conseguir atender o seu projeto de qualquer tamanho. Então fica aí a dica dos serviços da HighCore para você.